Um tribunal de Bangladesh sentenciou nesta terça-feira um líder político da oposição islamita à prisão perpétua. Abdul Qader Mullah, de 64 anos, foi condenado por homicídio em massa e crimes de guerra contra a humanidade. Os delitos foram cometidos durante o conflito de independência do Paquistão em 1971. Mullah, que negou as acusações, é o quarto principal dirigente do maior partido islâmico do país, o Jamat e-Islami. Ele é o primeiro político condenado pelo Tribunal Internacional de Crimes. O órgão com sede na capital Dhaka foi rodeado por centenas de pessoas durante o julgamento. Essas imagens são de manifestantes pró-governo. Já os oposicionistas questionam a legitimidade da corte local. Eles convocaram uma greve nacional em protesto ao veredito e foram acusados de provocar distúrbios em várias cidades.